Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos dar continuidade à terceira parte da nossa estratégia com base no volume profile, identificando a posição dos players. Gente, veja bem, até agora eu preparei o terreno, eu introduzi conceitos fundamentais da dinâmica da aumentação do preço, falei sobre montagem de posição, formas de atuação dos grandes players, teorias de mercado, entre tantas outras coisas para poder chegar neste momento, para você ter uma percepção do porquê que essa estratégia com base no volume profile é tão assertiva e tão poderosa. Mais uma vez eu queria afirmar para vocês que na minha humilde opinião, se bem aplicado, de forma correta e com disciplina, é a melhor estratégia de trade location na identificação de pontos saudáveis de trade do mercado. Tudo bem? É a melhor. E olha que eu já testei muita coisa por aí, existem ótimas estratégias na identificação de áreas de valor, de suporte e resistência. Por exemplo, para o dólar, uma ótima estratégia que funciona muito bem, que é pouco conhecida no Brasil, e somente alguns traders que usam, alacaí que costa, é o Fibonacci Matrioska. Fibonacci Matrioska. Para o dólar, ele é muito bom, porque ele trabalha com a marcação de máximas e mínimas e áreas de retração de Fibonacci. E aí isso acaba sendo assertivo sim. Mas digo que depois de comparar, estudar e aprimorar essa estratégia, bati o martelo que é a estratégia com base na utilização do volume profile. E agora eu vou contar o segredo para vocês que veio o grande pulo do gato, que é a nossa grande diferença. De maneira, a aplicação do volume profile de maneira segui... Opa, essa aqui é para ser o E, tá? Aqui ó, segmentada, segmentada. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso para vocês. É a chave para descobrir a maior posição, a maior probabilidade da região onde o preço pode fazer o que? Pode fazer o pullback. Pullback. Pode fazer o pullback. E independente, independente do setup que você use, independente do time frame, do tipo de gráfico, se é day trade, se é dólar, se é índice, se é ações, porque essa estratégia serve muito bem para ações, day trade, position, o que for, tá? Ela pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada. E a assertividade dela é muito, muito grande, muito intuitiva, justamente por tudo aquilo que eu já comentei com vocês com base na aplicação do rastro, do volume, na identificação da posição, do rastro dos players, da montagem de posição. Tudo bem? Tá? E eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso agora para você. Pronto. De maneira bem resumida, o que já existe por aí no mercado? O que já existe por aí no mercado com base na aplicação do volume profile? Geralmente é avaliação do volume profile em períodos diários. Como é que a galera do raio-x preditivo ensinou para a gente no passado recente? Eles trazem um volume profile diário. E daí o que eles fazem? Eles marcam para a gente aqui, por exemplo, por exemplo, né? Eles marcam para a gente aqui, deixa eu pegar um negocinho aqui para a gente. Esta região como sendo uma região da Valuate of High. Esta região aqui como sendo a região, por exemplo, da Valuate of Low. Aí eles marcam para a gente a POC, que é o Point of Control, mais ou menos aqui. E daí eles falam para a gente o seguinte, ó, se o preço sair para cá e vier para cá, para fora, você tem possibilidade de vender. E se o preço vier para cá, para baixo da Valuate of Low, você fica esperto procurando compras. Porque essas são áreas injustas de negociação e essa área central é a área de valor. E, inclusive, fique esperto na distribuição do volume profile. Fique esperto na distribuição do volume profile. Procure zonas de maior concentração de volume e nós de baixo volume, para a gente saber como é que está sendo a distribuição do volume. E com base na distribuição do volume, você sabe que esta região aqui... Opa, perdão. Aí você sabe, com base na distribuição do volume, que esta região aqui, por exemplo, pode ser... Oh, meu Deus. Está difícil pegar a ferramenta correta aqui. Você sabe que com base na distribuição do volume, esta região tem uma grande possibilidade de ser um nível de suporte ou resistência. E esta é uma região que tem um grande nível de possibilidade de ser um nível de suporte ou resistência. E que se o preço tende a voltar a trabalhar aqui, é aqui nesta região que ele tende a fazer o pullback. Ou se ele tende a ir para esta região, ou voltar nesta região, é aqui nesta região que ele tende a fazer o pullback. Porque são regiões de acumulação onde houve comprometimento dos players. É assim que eles ensinam e é assim que a gente aprendeu. E sim, isso é muito poderoso. E isso está dentro desta estratégia. É o começo, é o primeiro passo desta estratégia que eu vou montar para vocês. Está bom? Só que nós aprimoramos isso. Nós melhoramos isso. Porque esta aplicação do volume profile é uma aplicação diária. É uma aplicação diária. Onde você coloca o volume profile de maneira diária, diário. E daí você vai, conforme o pregão vai se mostrando, você vai trabalhando as áreas de valor, as faixas de acumulação do período diário. E você usa marcações dos períodos anteriores, do D-1, D-2, do dia anterior, ou de dois dias anteriores, ou até mesmo de dia, outros dias anteriores, para traçar no seu gráfico essas regiões de maior volume. Fazendo com que fique visual as áreas de maior concentração, de aceitação e rejeição do preço. Tudo isso é ótimo. Funciona, faz parte da estratégia. E eu vou usar este mesmo princípio. E você já sabe por que funciona. Só que agora, que veio o grande pulo do gato, que eu queria mostrar para vocês, de maneira segmentada. 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 E esta aplicação segmentada, ela vai se dar em três perfis, três perfis operacionais diferenciados. Essa estratégia, ela tem três setups operacionais diferenciados. O primeiro perfil operacional diferenciado é justamente esse, acumulações laterais. Você tem que saber identificar acumulações laterais no seu gráfico. O segundo perfil segmentado da estratégia, que é o segundo setup, são, eu chamo setup de tendências. Quando o preço pega uma tendência forte, através de starts de movimento, de rompimentos direcionais. Ou de uma tendência forte, continuada, através de spikes direcionais. E o terceiro e último setup, são os setups de rejeições de preço. Onde o preço, nós chamamos isso aqui, geralmente, de pin bar, de barra de pinos. Onde, geralmente, você tem um grande candle para cima, que sobe de maneira agressiva. E, rapidamente, ele retorna de maneira agressiva. Isso aqui, ele deixa para nós um sinal de rejeição. E, através da aplicação do volume profile, de maneira segmentada, na configuração desses três setups. Setup número um, setup número dois e setup do número três. Nós vamos delimitar, nós vamos delimitar, tá? As nossas regiões de maior probabilidade, dentro do intraday, de zonas saudáveis de trade. Que, se, porventura, o preço tende a voltar nesta região, ou nesta região, ou nesta região. Então, a gente sabe exatamente aonde que existe a maior probabilidade, se ele chegar a atrestar essa região novamente, de ele sofrer o pullback. De ele sofrer o pullback. De ele sofrer o pullback. É isso que eu estou propondo para vocês. Tá? Nossa, Oliver, que interessante. Mas, como é que a gente vai fazer isso? Pois é, meu amigo, minha amiga trader. Na verdade, eu vou contar um segredinho para você. Essa estratégia eu aprimorei, mas já existe, hein? Só não existe aqui no Brasil, né? Mas o Profichart implementou isso e tem uns quatro meses para cá. Foi onde eu comecei a desenvolver essa estratégia. Mas essa estratégia já existe aí fora, nos mercados internacionais. E são utilizadas por grandes traders no mundo afora. De maneira muito assertiva, tanto para ações, né? Tanto para position, como para day trade. E é justamente nesta formatação do Profile segmentado que eles usam a aplicação da distribuição do volume. E aonde? Nessas três formatações. Não exatamente nessas três formatações. Isso aqui acaba sendo uma compilação nossa também. De coisas que já existem lá fora. Eu peguei coisas que já existem, que são assertivas. Porque nós estudamos outros mercados. O mundo day trade no Brasil, ele é novo. Tem pouca informação. As nossas plataformas são aicaicas, perto do que existe aí fora, em termos de poder analítico. Mas depois que o Profichart inventou essa possibilidade, é possível aplicar esta estratégia. E se você não tem Profichart, não tem problema. Você pode baixar essa função que eu vou mostrar para vocês para a aplicação dessa estratégia. No MetaTrader 5 tem. No 3D eu não sei se tem. Eu sei que no MetaTrader 5 tem. E agora no Profit também tem. Que é a aplicação do Profile segmentado. Aonde? Em qualquer lugar? Não. Nessas três posições. Tudo bem? Vamos agora avaliar rapidamente alguns insights para você entender por que isso vai funcionar. Antes de eu mostrar no gráfico. Aí depois que eu mostrar no gráfico, tudo vai fazer sentido. Tudo vai ser muito intuitivo. Você vai falar, cara do céu. Como é que pode? E como é que eu não tinha feito isso antes? Para você que já usa o Profile. E se você não usa, me desculpa. Você está perdendo uma informação valiosíssima. Valiosíssima. Para de rabiscar o seu gráfico com um monte de linhas. Com um monte de viewwap, viewwap band, pontos de ação. O que for. Até mesmo o Pivot Point. Porque você pode até usar o Pivot Point. Usa. Mas usa em confluência com essa estratégia. Quer usar o Pivot Point? Usa. Mas em confluência com essa estratégia. Que você vai entender como ela pode potencializar. Toda e qualquer setup. De suporte e resistência que você já utiliza atualmente. É bom que você pode mesclar ela. Você pode melhorar a sua atual estratégia. Que você já está acostumado com essa estratégia. Com a utilização dessas três formatações que eu vou passar para você. Vamos ver aqui. Nesta acumulação aqui. Nesta acumulação aqui, meu amigo, minha amiga trader. Você vê que o preço está lateral. Quando o preço está lateral, a gente já sabe. Briga. Montagem de posição. Briga pela hegemonia entre compradores e vendedores. Troca de lote. O robô trabalhando. O grande player trabalhando. Tá? E de repente você vê um grande rompimento direcional. Um movimento abrupto. Forte. Com start de movimento forte. Um grande marobuzu de força. Uma grande agressão direcional. Um grande volume direcional. Se, depois desta acumulação, eu tive esse grande movimento direcional, neste exemplo, comprador, eu te pergunto. Quem que venceu o cabo de guerra nesta acumulação? Compradores ou vendedores? Nossa, Oliver. Mas isso é fácil. Se o preço teve um rompimento direcional tão forte para cima e o preço vier trabalhar novos patamares, Está claro que quem venceu esta região foram os compradores. Foram os compradores. Certo? Certo. Então, você sabe que a grosso modo, com base na distribuição do volume, houve um grande nível de comprometimento aqui nesta região. E que neste cabo de guerra, eu tive maior atuação dos compradores do que os vendedores. Neste cabo de guerra, o comprador venceu. Tanto é que o preço explodiu para cima. E, então, subentende-se que nesta região há domínio, há domínio dos compradores. E se o preço volta a testar esta região, se o preço volta a testar esta região, eu vou procurar, com base no histórico passado recente, desse caixote de acumulação, desse segmento do preço, eu procuro por compras ou eu procuro por vendas? Pensa. Deixa eu ver, Oliver. Hum, eu estou em uma tendência macro de alta. Eu tenho um caixote de acumulação, que é uma região de volume de comprometimento. Esse comprometimento foi vencido pelos compradores. E, por algum motivo, o mercado veio testar novamente. Eu compro, Oliver. Exatamente. Você compra. Você compra. Aqui é uma região de probabilidade de comprar. Se o preço volta para este caixote, aqui você pensa em comprar, aqui você não pensa em vender. Independente se tem marubozu de força vermelho, de força de venda, você não compra aqui. Você não vende aqui. Você compra nesta região. Você compra. Entenda isso. E com a aplicação do volume profile de maneira segmentada, isoladamente, somente nesta região, você tem condições de descobrir exatamente dentro desta distribuição, desta região, deste caixote de acumulação, aonde é a sua POC. Nossa, Oliver, eu não entendi. Que POC você está falando? Aquela POC que você apresentou na trilha do Market Profile? Sim. Mas a POC só aparece na distribuição diária. Não. Com a aplicação do volume profile de maneira segmentada, setorizada, você consegue descobrir, dentro deste pequeno lapso temporal, dentro desta pequena acumulação, a sua POC, aonde que houve a maior distribuição de volume aqui dentro. E que se o preço volta aqui nesta região, porque esta região é uma região de suporte como um todo, você sabe que é justamente próximo da POC desta região que existe a maior possibilidade, se o preço voltar aqui, de ele sentir a faixa de acumulação de volume, de comprometimento dos comprados e de ele fazer a retração. Justamente sempre no primeiro, no primeiro toque. O primeiro toque é o que contar. Eu não estou falando do segundo toque, eu estou falando do primeiro. Eu estou falando do primeiro toque. Isso eu vou explicar com mais detalhes todas essas manhas para quem comprar ou comprar esse curso. Eu estou mostrando a estratégia a grosso modo para você, de maneira gratuita na internet. Você pode masterizar os seus conhecimentos, combinar com qualquer estratégia que você usa aí na sua casa, mas eu faço todo um compilado de combinações de conhecimento, tanto de Price Action como de Table Reading para melhorar, potencializar a implementação dessa estratégia que eu estou passando de maneira resumida para você aqui. Então o primeiro setup é justamente isso, é identificar, o primeiro setup é identificar montagem de posição em caixotes de acumulação, traçar o nosso profile segmentado aqui nessa região, identificar dentro da distribuição do volume nesta região onde é a nossa POC, e daí marcar a nossa POC e saber que dentro desse caixote de acumulação, nessa zona de suporte, a maior probabilidade está justamente aqui no meio, onde houve a maior concentração do volume, a lá, do mesmo jeito que você faz a interpretação, aos modos que você faz a interpretação da aplicação do volume profile de maneira diária. Só que você vai fazer ele segmentado. Nossa, Oliver, cara, é fantástico isso, porque eu consigo identificar dentro dos caixotes de acumulação, a região exata da POC, que é o maior nível de concentração de volume, e com isso eu consigo identificar no olho do mosquito, aonde que existe a maior possibilidade de pullback, sim ou não? Sim, para você que faz análise de fluxo, você já sabe o que eu estou falando. Quem faz análise de fluxo, nós utilizamos uma ferramenta chamada o que, meu amigo, minha amiga trader, VAP, Volume at Price, e é justamente, é justamente nos caixotes de acumulação do VAP, com base nesta aplicação, nos caixotes de acumulação do VAP, que eu identifico níveis de suporte e resistência. Então, é a mesma leitura do VAP, só que aplicada dentro de uma zona específica de acumulação, no intraday, do gráfico, com a utilização da ferramenta segmentada do volume profile. Este é o primeiro setup. Este é o primeiro setup. E você entende porque aqui agora é, se o preço voltar aqui, é domínio dos compradores. Tudo bem? O segundo setup é o setup, eu coloquei aqui spike direcional, mas ele pode ser chamado também de setup de tendências. Setup de tendências. Toda vez que você vê uma pernada forte de tendência, você pode aplicar o segundo setup. Você pode aplicar o segundo setup. Então, o que eu quero dizer? Imagine que você está em uma pernada forte de tendência de zigue-zague, uma pernada ascendente de zigue-zague forte. E chega neste ponto, um ponto já previamente estudado, enfim, você não fez, e o preço começa a cair. O preço começa a cair. E daí, o que a gente vai fazer, que eu vou ensinar vocês a fazerem? A gente vai puxar o profile. A gente vai puxar o profile de maneira segmentada nesta pernada, descobrir, descobrir nesta pernada, onde houve a maior distribuição de volume, onde houve a maior distribuição de volume, marcar a nossa POC, nosso ponto of control, dessa maior distribuição de volume dessa pernada. E se o preço chega nesta região, aqui é onde eu tenho a maior probabilidade de trade. Para acreditar no quê? Na continuação da tendência de alta. Para que eu entre a favor da tendência, nesta região de grande probabilidade, acreditando na continuação da tendência de alta. aplicação do profile nas pernadas de tendência, na identificação de grandes regiões de possibilidade de pullback, com base na aplicação da concentração de volume na horizontal, zonas de comprometimento. Porque se o preço está subindo, é porque alguém está impulsionando o preço, é porque o comprador está mais forte, senão o preço não subiria. E existe, durante essa subida, zonas em que o comprador ficou mais forte, ele mostrou mais a cara. É justamente nestas regiões, onde de repente teve briga entre vendedor e comprador, é que ele venceu esta guerra, e o preço continuou a subir. E se o preço tende a voltar, eu identifico o que é nessas regiões, que ele tende a defender. É a mesma interpretação das zonas de acumulação lateral, os caixotes laterais, só que dentro de uma tendência. Dentro de uma tendência. Tudo bem? Tudo bem. E, por fim, o nosso último setup, o nosso último setup de aplicação dessa técnica, dessa estratégia, que não é só isso que eu estou passando, mas a grosso modo é isso. Mas não é só isso, porque existem confluências poderosíssimas, tanto para quem faz price action, tanto para quem faz tape reading, na identificação desses três padrões, para melhorar o gatilho de entrada, porque dessa maneira que eu estou passando para você, nós estamos identificando regiões, e daí falta identificar o gatilho dentro dessas regiões, e isso, se você quiser realmente aprender, você vai ter que adquirir aqui o nosso curso, que está à disposição para você, a preço de banana. 250 reais não é nada por esse conteúdo. Pela probabilidade, pela força, pela assertividade que ele te dá. Lembrando que são oito horas e meia de curso, oito horas e meia de curso, um e-book de 55 páginas, ensinando você a fazer isso, de maneira detalhada, masterizada, com confluências de técnicas de price action e tape reading, uma visão mais holística dentro da distribuição do volume, em períodos mensais, semanais e diários, através de formas de atuação da distribuição do volume em períodos diários do market profile. Eu não estou falando aqui porque não daria tempo, mas dentro de uma distribuição diária do market profile, dentro de uma distribuição diária do market profile, nós temos formas de distribuição. Eu tenho, por exemplo, um formato de distribuição P, eu tenho, por exemplo, um formato de distribuição B, eu tenho, por exemplo, um formato de distribuição D do profile. e eu tenho outros formatos, cada formato desse te dá um insight do direcionamento diário do mercado, e a tendência majoritária, e para que lado está o mercado, e qual deve ser a sua aposta direcional, se comprando ou vendendo, se tomando ou batendo, tudo isso eu estou colocando aqui à sua disposição no curso a preço de banana, tudo bem? Nesse lançamento dessa estratégia, esse vídeo é o lançamento dessa estratégia, mas você pode, com base na interpretação desses três setups que eu já estou te passando, aplicar essa estratégia do mesmo jeito, e essa é a diferença do nosso canal, eu pego aqui, lanço algo, mas eu não negligencio informação, eu te ensino da mesma forma, é claro que para ensinar tudo, eu demorei oito horas e meia, e aqui no canal do YouTube eu estou fazendo isso em três, quatro vídeos de meia hora a cada um, para chamar a sua atenção, mas você pode já, você vai aprender a usar essa estratégia, e eu vou mostrar para você, de maneira mais simplória, de maneira mais simplista, mas você vai aprender, eu não negligencio conhecimento, eu não negligencio conhecimento, meu comprometimento é com o seu aprendizado, se você está chegando agora, inclusive se inscreva no canal, deixe seu joinha, a única coisa que eu peço para você, é que ajude a divulgar o canal, se você faz parte de algum grupo de trade, alguma comunidade, alguma sala, divulgue, ajude a divulgar nosso conhecimento, porque são mais de 270 vídeos, em quatro, cinco meses de existência do canal, para poder te ajudar, para poder te ajudar, é claro que eu quero comercializar, é claro que eu quero capitalizar com também o educacional, porque não, é justo ou não é justo, mas a minha missão primordial, aqui com você no canal, é te ajudar de maneira gratuita, basta você olhar os meus vídeos, basta você olhar os meus vídeos, você pode aprender tudo o que você precisa sem gastar um real, se você quiser, se você quiser, agora se você quiser acelerar a sua curva de aprendizado, se você quiser alguns insights específicos, algumas dicas operacionais um pouco mais detalhadas, se você quiser algo mais mastigado, se você quiser um roteiro de aprendizado, eu tenho um grande curso aqui na sua disposição, com 132 aulas, e também agora eu tenho essa estratégia detalhada, junto com um e-book completíssimo, para poder te ajudar, poder alavancar o seu processo de aprendizagem. Tudo bem? E o último padrão, e o último padrão, eu achei que ia terminar essa aula, agora eu vou ter que fazer mais um vídeo, não vou conseguir, porque eu sou muito detalhista, eu sou muito detalhista, e o último padrão dessa estratégia é justamente o padrão V de rejeição, o padrão V de rejeição, e na próxima aula eu vou mostrar no gráfico tudo isso, queria mostrar agora, mas eu falo demais e não consegui. A gente consegue ver esse padrão V em vários time frames diferentes, às vezes num time frame você não vê, em outro time frame você vê. Essa terceira configuração de padrão V de rejeição, ele é mais difícil, por quê? Porque às vezes você está vendo aqui, digamos que isso aqui seja um candles de um minuto, você está vendo, no candle de um minuto você conseguiu ver o padrão de rejeição aqui, um candle sobe de maneira agressiva muito rápido, um grande marubuzu de força, e na sequência, de maneira rápida, ele devolve, nós chamamos isso aqui de barra de pinos, uma para cima, outra para baixo, dois marubuzos de força no sentido inverso. Aí no time frame de um minuto, você consegue ver isso aqui às vezes, um minuto. Agora se você for para uns cinco minutos, você já não veria isso. Então, os padrões de rejeição demandam um pouco mais de tempo de visualização, e eles podem ser identificados em times frames diferentes. Por exemplo, e depende do gráfico, aqui, quem usa candle V dessa forma, agora eu te pergunto, quem usa Renko viria de que forma? Quem usa Renko não viria dessa forma, quem usa Renko viria isso aqui, quem usa Renko viria dessa forma o padrão de rejeição. Um grande V chegando aqui em cima, ele devolveria de maneira rápida, fazendo um grande V, um grande zigue-zague. Quem usa Renko viria a formação de rejeição desta forma. E quem usa candles viria a formação de rejeição desta forma. Tudo bem? Mas todos eles têm uma, todos os padrões de rejeição têm uma característica em comum. Qual é essa característica? Para que seja caracterizado uma rejeição, para que seja caracterizado uma rejeição, eu tenho que ter, eu tenho que ter, tá? Um start agressivo na continuação do movimento prévio, nesse exemplo de alta por parte dos compradores. E, de imediato, de maneira forte, agressiva e rápida, esse preço deve ser devolvido na mesma força. E quem está no mercado há mais tempo sabe que isso acontece o tempo todo. É um padrão V institucional. É uma manobra. Isso aqui pode ser chamado de uma manobra de caça-stop também. Caça-stop. Ou teste de oferta, ou teste de demanda. Tem várias interpretações para este movimento. Tem várias interpretações para este movimento. Tudo bem? A teoria, tem muita coisa por trás desse movimento. Mas, dentro dessa estratégia, o que nos cabe? O que interessa? Porque, para e pensa no ponto de vista psicológico. Eu estou numa tendência de alta. Estou numa tendência de alta. O domínio é comprador. Chega aqui, o comprador acelera ainda mais. Mostra força na continuação da tendência. Mas, alguma coisa aconteceu aqui em cima, na cabeça, que freou o ímpeto dos comprados, que estão dominando o mercado até então. Alguma coisa aconteceu que freou. E não freou simplesmente fazendo com que parasse. Ele freou e, de maneira agressiva, devolveu na mesma moeda. Devolveu na mesma moeda o ímpeto dos comprados. O que apareceu aqui em cima, meu amigo? O que apareceu aqui em cima? Apareceu o vendedor. E, quando você vê uma rejeição dessa, você sabe que, em toda esta região aqui em cima, tem vendedor defendendo posição. Tem vendedor com o dele na reta. Desculpa falar. O dele na reta aqui. Pode ter stop da galera aqui, de grande instituição. Tem alguma coisa aqui em cima, na cabeça desse Kendall, que não deixou passar. Que defendeu de maneira agressiva. O vendedor falou, opa, acabou aqui. Brincadeira, meu amigo. Aqui tem vendedor. Se o comprador quiser passar dessa região, se o comprador quiser testar essa região de volta, ele vai ter que mostrar força. Ele vai ter que brigar. Porque ficou claro com essa rejeição, que aqui em cima tem vendedor defendendo. E como que nós vamos aplicar a nossa estratégia? Mais uma vez, nós vamos, quando identificarmos uma região de rejeição dessa, nós vamos traçar, nós vamos traçar o nosso profile de maneira segmentada. E dependendo da distribuição, da distribuição das barras do profile nesta região, nesta região como um todo, eu consigo identificar aonde que de maneira mais forte, aonde que de maneira mais forte realmente o vendedor apareceu. através da POC, através da POC do volume profile de maneira segmentada nesta região. E se, aí eu identifico esta região como realmente o nível importante de força da ação dos vendedores. E se, e se, o preço foi rejeitado agora, ele foi embora, voltou. E se ele volta a testar esta região, eu sei que é exatamente aqui que ele apareceu com força. E é aqui, eu penso, aí, diante desses fatores, aqui eu penso em compra ou eu penso em venda? Mesmo sendo uma tendência majoritária de alta. Mesmo sendo uma tendência majoritária de alta. Eu penso em compra ou penso em venda, trader? Nossa, ódiva, como faz sentido, cara. É claro que faz sentido. Isso é poderosíssimo. Aqui nesta região, existe uma grande, uma grande, uma gigantesca possibilidade de pull back, de pull back, mesmo contra a tendência de alta, neste exemplo. Então, as rejeições são níveis importantíssimos, poderosíssimos, que denunciam regiões de defesa, de montagem de posição, de players. Aprenda isso. Isso é importante. Então, a nossa estratégia tem por base esses três setups. Essas três avaliações do cenário condicional. Nós só vamos aplicar essa estratégia quando nós tivermos a formatação desses três setups. E você que está no mercado um pouco mais de tempo, você sabe que isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Tudo bem, gente? Então, por isso, por isso, você está entendendo o que eu estou trazendo? São três, quatro aulas que eu estou trazendo com você a construção de um conhecimento. Você vai, você está entendendo, se você está estudando, se você está vendo a minha sequência de vídeos, você vai entender, está começando a entender como pode ser poderosa. É por isso que essa estratégia era tão assertiva. Porque ela tem a ver justamente no identificar no olho do mosquito aonde houve a real defesa da região, tanto da ponta compradora como da ponta vendedora que está dominando aquela região como um todo. E que se o preço volta a testar essa região, aí tem detalhes que eu falo neste curso que eu estou ofertando para você, que na verdade são vários detalhes de gatilhos de entrada, porque eu estou passando a estratégia para você. Mas eu não vou falar sobre gatilhos de entrada. Quer aprender? Invista em conhecimento. Está aqui, está aqui no meu curso. Estou ofertando para você por R$ 250 a preço de banana. A identificar principalmente os gatilhos de entrada nestas regiões. Quer aprender? Estou colocando o meu trabalho à sua disposição. Eu não estaria colocando um produto à venda se fosse algo qualquer. Eu não colocaria o meu nome e a minha reputação para vender porcaria para vocês. Então acredite. Se você me conhece há mais tempo, acredite. Essa estratégia é muito, muito assertiva. É tão boa que ela está fazendo parte do nosso novo Trade System que nós estamos elaborando, que eu não tenho previsão para lançar, porque eu preciso testar e demora muito tempo para montar um Trade System assertivo. Mas ela faz parte do nosso novo Trade System. Tudo bem? Na próxima aula, finalmente, nós vamos para o gráfico e eu vou ensinar você a traçar, usando a funcionalidade nova do Profit Chart, o Volume Profile de maneira segmentada. Grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima aula.